Hora de bike Maio Amarelo, conscientizando para um trânsito mais seguro. Venha pedalar com a gente e comemorar também o mês das mães. Traga sua mãe, seus filhos e vamos colorir as ruas de Goiânia. E atenção, essa edição será noturna, no dia 11 de maio, com saída no Detran Goiás. Você não vai perder mais uma edição do maior passeio ciclístico de Goiás, né? Em breve, inscrições abertas. Aguarde! Realização Record TV Goiás, o tempo todo pra você! Apoio Fernando Bicicletas, sua bike em até 12 vezes sem juros! Unimed, Unimed Goiânia, aqui tem saúde, aqui tem esporte, aqui tem Unimed!